Existem estudos já comprovando, inclusive no Brasil, que equipes multigeracionais são mais criativas, portanto mais inovadoras. Essas pessoas trazem uma visão diferente do jovem, que não é melhor nem pior, é complementar, de quem já passou por diversas crises, tem outro tipo de comprometimento, responsabilidade, e também conhece esse público consumidor 50+. Não adianta você ter só jovem fazendo produtos e serviços para pessoas mais velhas, ele não conhece aquela realidade.